O homem que foi assassinado, Valdete Pérez, de 54 anos, estava no papel de avô da criança. Quem teria cometido o crime, o jovem Lennon Aparecido, de 20 anos, é tio legítimo do menino de 9 anos de idade. Os dois moravam juntos, na mesma casa com os pais do garoto, na rua Guaporé, no Jardim Nova Aliança, em Sarandê. E, segundo a polícia, foi ali onde tudo aconteceu. Pelo que até agora foi descoberto, o homem morto aproveitava os momentos que ficava sozinho com o garoto para molestá-lo sexualmente. Por coincidência, o menino é enteado do enteado de Valdete Pérez. O jovem Lennon, dias antes de cometer o crime, teria flagrado os abusos. A polícia acredita que ele premeditou o assassinato. E também aproveitou o momento em que Valdete estava sozinho na casa para matá-lo com um único tiro na cabeça. A polícia foi abusada sexualmente, já há depoimento tanto da criança quanto da genitora, que falam do abuso. E depois, ao invés da polícia ser comunicada para que o abusador fosse preso, autuado em fragrante, não. Uma pessoa, parente da criança, foi lá e matou. Cometeu um crime de homicídio, homicídio qualificado. E tomou justiça pelas próprias mãos. Agora vai responder por um crime que poderia não estar respondendo, poderia ter comunicado o fato à polícia que as providências seriam tomadas de imediato. A pessoa estava em fragrante delito, ainda seria autuada. O jovem Lennon continua sendo procurado. A expectativa da polícia é de que ele se apresente por livre e espontânea vontade. Assim, o jovem estará colaborando com as investigações, por já não estar mais em situação de flagrante. Caso ele confesse a autoria, poderá então responder o crime em liberdade. Ao contrário, se isso não ocorrer, ainda esta sexta-feira, seu mandado de prisão pode ser expedido pela justiça. Ele está em local ignorado, está foragido. Então, se ele não se apresentasse até sexta-feira, até amanhã, nós iremos representar pela prisão preventiva dele. Independente do que tenha ocorrido para o delegado, um erro, ou nesse caso, um crime, não justifica o outro. E nem pode ser aceito. Fazer justiça com as próprias mãos é coisa do passado, da era medieval. Na era moderna não se admite isso. Porque a justiça e a polícia têm os meios eficazes para resolver esses casos, sem que o próprio particular possa fazê-lo. Então, mesmo porque existe um crime típico dessa situação, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Que é um crime que está tipificado no Código Penal, que fala que o particular não pode exercer o papel do Estado. Punir, apurar infração penal. E punir é dever do Estado e não do particular. E punir é dever do Estado e não do particular.